Música Olá amigos que nos acessam aqui no Youtube através do nosso canal de comunicação com toda a CCCE através do Comunicons News Nós começamos esse Comunicons News lembrando que acontece em Foz do Iguaçu no auditório do CAEC de 16 a 18 de agosto Curso Higiene Consciencial aplicado pelos professores Eduardo Martins e Rui Bueno O curso tem por objetivo abordar temas como distorções cognitivas e imperturbabilidade diante da realidade intraconsciencial Informações pelo telefone código de área 45 3525 2652 Comunicons News recebe a presença do presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Cognópolis Amarquivo Valente Ivo, seja bem-vindo ao Comunicons Ok, muito obrigado Luiz, muito obrigado pelo convite de toda a equipe aí da Comunicons E para nós começamos a falar um pouquinho sobre a AMAC, é uma associação de moradores Mas o que representa, o que vem assim a AMAC? A AMAC é a Associação de Moradores e Amigos do bairro Cognópolis Que tem como objetivo reivindicações positivas e éticas para melhoria aqui do nosso bairro, do bairro da Cognópolis E eu já quero aproveitar e esclarecer logo de início que a AMAC representa não só as pessoas da CCCI que são moradoras aqui no bairro Cognópolis Representa estas pessoas também, mas representa todos os moradores do bairro Cognópolis independente de serem ligados à conscienciologia ou não Aqui no nosso bairro nós temos, por exemplo, o Condomínio Chacara Natureza Tem muitas pessoas lá que não são nem da Conscienciologia, não tem nenhuma ligação com as ideias da Conscienciologia Mas que são moradores do bairro, muitas delas tem interesse em melhorias aqui no bairro e também fazem parte da AMAC Então eu já quero deixar isso bem claro, a AMAC também tem, pessoas da CCCI participam da AMAC também É o meu caso, por exemplo, ok? Porém, a AMAC não é representativa apenas de moradores da CCCI no bairro Cognópolis É representativa de todos os moradores independente destes serem ligados ou não à Conscienciologia E a proposição de vocês, além de ser uma associação, uma pergunta que eu vou te fazer antes de entrar dentro do âmago da AMAC Vocês têm a atuação e pleitos exatamente como uma associação de moradores? Sim, é uma associação de moradores convencional A AMAC não é uma IC, eu acho que é importante também deixar isso claro Não tem um caráter de uma instituição conscienciocêntrica A AMAC é uma associação de moradores muito semelhante às demais associações de moradores É claro que nós vamos tentar fazer isso da maneira mais ética, da maneira mais cidadã e da maneira mais positiva possível Você sabe, associação de moradores, muita gente usa associação de moradores pra trampolim político Geralmente o presidente já é meio pré-candidato a vereador Inclusive, uma das coisas que tem no estatuto da AMAC, eu acho que é importante destacar isso também É que até dois anos depois da pessoa sair do conselho executivo da AMAC Ela não pode ser candidata a nenhum cargo público Então isso eu já achei formidável, tá? Porque muita gente na CCCI acha que eu vou ser candidato a vereador, candidato a alguma coisa Quanto mais eu nego, mais o pessoal acha que eu realmente vou ser candidato a vereador Está tudo colocado de maneira bem clara Até dois anos depois que eu saí da diretoria do conselho executivo da AMAC Eu não posso me candidatar a nenhum cargo público Então eu estou bem tranquilo nesse sentido Aí já entra então esse exercício de cidadania cosmoética que se propõe à AMAC Sim, a AMAC se propõe a fazer um exercício de cidadania mais ético Vamos usar a palavra, o nosso jargão aqui da Conceiciologia Mais cosmoético possível que tiver ao nosso alcance E outra coisa, a AMAC é uma entidade política, a partidária, porém política, tá? Política, digamos assim, vamos usando a palavra política no mais alto nível de acepção do termo No mais alto nível ético A gente sabe que tem muita politicalha no Brasil Mas aqui a gente vai tentar ser político da maneira mais cosmoética e positiva Na essência da palavra, como a gente fez antigamente Exatamente E essas atuações e pleitos, por exemplo, vocês fazem junto da União Municipal das Associações de Moradores de Foz do Iguaçu? A AMAC faz parte? A AMAC faz parte? As associações de moradores aqui de Foz do Iguaçu São várias associações O Ivo, eu conheço ele desde a época que a gente atuava inclusive na CBN Eu acabei te entrevistando sobre uma mobilização nas mídias sociais que é a Viadutos Foz Certo E você inclusive convocou um tuitaço Você aqui já fez também um compartilhaço ultimamente por algumas reivindicações do bairro Como é que vocês agem e quais são as reivindicações da AMAC? Olha, vamos fazer contato inclusive com o prefeito É a nossa intenção Estamos inclusive trabalhando nisso Não quero adiantar nada agora Porque ele sabe como é que é uma questão dos trâmites Em relativo ao contato com as nossas autoridades Mas já estamos trabalhando para ter contato com algumas autoridades Para agilizar algumas reivindicações positivas aqui da questão do nosso bairro Por exemplo, a questão do asfalto da Felipe Vancher Hoje nós temos um asfalto ali que ele vai aos poucos evaporando na Felipe Vancher Nós temos a questão da Maria Bubiato Recentemente eles fizeram um tapa-buraco logo depois do nosso compartilhaço Só que tapar buraco, apesar de já ser alguma coisa Ah, e não resolve Não resolve tudo Inclusive só foi até mais ou menos a Vila Consciência Depois os buracos continuam lindos e formidáveis como sempre Depois disso E outras coisas Questão de segurança aqui Nem discutir esse ponto com os outros conselheiros Mas eu acho que um ponto que é interessante É a questão de termos um posto da polícia aqui No bairro Cognópolis A polícia militar Acho que isso ajudaria muito na segurança aqui Quebra-molas talvez Isso pelo menos me parece que tem mais um quebra-mola Que iria ajudar muito na questão da segurança Evitação de acidentes e por aí vai Outra coisa Eu citei a Felipe Vancher Citei a Bubiak E também a própria rua da Cosmoética onde fica o CEREC Que também ali está precisando de um asfalto ali E vai muito bem Obrigado, tá? Um dos papéis de associação de moradores É fazer reivindicações positivas, éticas, junto ao poder público Não adianta mais Ao meu ver Agora eu vou colocar uma coisa muito particular minha Não adianta indignação e reclamação sem fazer nada Indignação Ficar reclamando da Bubiak que está esburacada Da Felipe Vancher que o asfalto não está lá E a pessoa fica de braço cruzado Só fica reclamando Eu acho que isso não é Não é um exercício maduro de cidadania Exercício maduro de cidadania Ao meu ver, na minha modesta opinião Implica em mobilização Em partir para a ação Implica partir para uma ação O histórico da AMAC A AMAC Essa é a segunda chapa Essa é a segunda coordenação que está assumindo a AMAC agora A AMAC foi fundada em 2010 Teve uma coordenação Teve um conselho que tomou posse naquela oportunidade Por N motivos que não cabe explicitar aqui Ela acabou passando, digamos assim, por uma EQM Um coma profundo Um estado alterado de consciência Assim, um pouco mais imobilizado Nós estamos, digamos assim Fazendo a AMAC ressurgir Para poder trabalhar Nós estamos iniciando bem Bem início agora mesmo, tá? Uma das coisas, por exemplo, que nós precisamos fazer É renovar alguns pontos do nosso estatuto Algumas coisas que precisam ser revistas O estatuto tem muita coisa Tem coisa muito boa Mas tem alguns outros pontos ali Um pouquinho mais delicados Que a gente precisa rever E que depois vão fazer uma assembleia Com a participação de todos Para que seja aprovada ou não Essas mudanças Qualquer morador Ou qualquer pessoa Que seja proprietária de terreno Aqui no bairro Cognópolis Pode ser associado a AMAC Independente de ser ligado A CCCI ou não Vocês trabalham com duas vertentes Então, né? Resendicações Tem uma parte agora Que é a reestruturação interna A questão do estatuto Que é isso que eu estava Você dizendo há pouco E uma outra parte Que é a questão Do ativismo social E eu acho que agora É um ponto Que eu acho que vem bem a calhar agora É... Existia até certo Um ponto Um certo mito De que consensiólogo Não se envolvia muito Com o ativismo social Que não entrava muito Que consensiólogo Ficava mais na dele Olha Veja bem Primeira A consensiologia Em termos... Agora eu vou colocar a minha opinião aqui Então, não só enquanto presidente da AMAC Mas também enquanto consensiólogo Tá? E um pouco de experiência própria E um pouco de experiência própria Nesse sentido A própria consensiologia Se a gente for considerar Do ponto de vista multidimensional Ela tem um ponto de ativismo Muito importante Nesse sentido Tá? Na exemplificação Em relação às consciências extrafísicas Uma série de coisas que acontecem Livros publicados Então, a consensiologia Por si só Na minha modesta opinião Tem um caráter de ativismo Agora Além desse caráter de ativismo Multidimensional Da própria consensiologia Eu acho que também existe uma questão Por exemplo Nós Moradores aqui do bairro Cognópolis Nós estamos participando De maneira adequada Das questões da cidade? Não precisa responder Tá? É uma questão Para refletir Veja bem Nós moradores aqui Agora moradores aqui Ligados à consensiologia Ainda ficamos reclamando De determinadas questões da cidade E cruzamos os braços E não fazemos mais E só ficamos reclamando Só jogando pato pensene Assediando lá O alvo da reclamação Como é que é isso? Durante muito tempo Eu passei Durante nove anos Cruzando a BR-277 Eu sempre coloco isso Como um marco Para mim Que foi Uma questão de Um ponto inicial Para a minha questão De ativismo Durante nove anos Eu fiquei reclamando Da passagem Pela BR-277 Assediando o engenheiro Que deve ter feito Aquela conversão Da Costa e Silva Um dia caiu a ficha Escuta Em vez de ficar só reclamando Vamos fazer alguma coisa Eu acho que Essa mesma filosofia Eu estou citando Um outro exemplo Do movimento Via adultos fós Eu estou trazendo Agora aqui para a máquina Só tem indignação Uma indignação Que só gera reclamação Não é uma indignação Cosmoética Ao meu ver Indignação Cosmoética Eu acho que é partir Para uma ação Positiva Ética E que envolva A mobilização das pessoas Interagir Então os consensiólogos É bom interagir também Na CCCCI E na Sossin Na Sossin Eu acho Aliás Vamos Nós temos um peso Na cidade de Foz do Iguaçu Que é muito importante Eu estive Numa audiência pública Do vereador Newton Bobato Há mais ou menos Talvez um mês Um mês e pouco atrás Tá Quando ele foi prestar contas E ele citou Os médicos Ele fez um elogio Público Aos médicos Da conscienciologia Na cidade de Foz do Iguaçu Que se hoje A medicina aqui da cidade Aguenta Uns trancos legais E consegue se posicionar Firmemente Muito se deve Aos médicos Da conscienciologia Veja bem Um elogio De um vereador Que não tem ligação Direta com a conscienciologia Chegou lá e colocou Olha Se hoje Nós tivermos muita ajuda No hospital municipal Por entre fatores aqui Ele citou Nós devemos muito Aos médicos Da conscienciologia Tá Então veja bem Nós já somos Reconhecidos Na cidade O que eu acho É que muito povo Da conscienciologia Tinha que qualificar mais As suas Digamos assim Qualificar Ajudar Fazer uma mobilização Mais autoconsciente Em pró Da própria cidade De Foz do Iguaçu Agora veja bem Também não quero Obrigar ninguém A ter que fazer mobilização Eu acho que isso é Antes de mais nada Uma questão de fórum Íntimo Se a pessoa acha Que tem alguma coisa Que pode colaborar Com a cidade Que pode ajudar Que pode mobilizar Fazer um protesto Às vezes positivo De caráter ético Cosmoético Sinta-se convidada Também a participar Da MAC E para nós Encerarmos a nossa conversa Conselho dos 500 E a MAC É bom a gente esclarecer O que é São duas entidades Distintas Eu acho que é Muito importante Colocar isso Até porque o Conselho dos 500 Envolve as pessoas Da CCCI E eu volto a repetir Apesar de eu ser Conscienciolo Estar usando aqui Também em termos Da Conscienciologia Nessa entrevista Da Comunicons É bom deixar bem claro Vou repetir aquele ponto Que a gente estava colocando No início da entrevista A MAC Representa Todos os moradores Do bairro Cognópolis Independente De serem ligados Ou não À Conscienciologia Porque as pessoas Independente De terem conhecimento Da Conscienciologia Têm um direito Pleno Autêntico E válido De manifestar Sua opinião Em prol das melhorias Para o bairro Muito bem Obrigado pela tua participação Eu Esperamos mais vezes Você participando Do Comunicons Trazendo e atualizando A todos que nos assistem Aqui no Comunicons Sejam integrantes Ou não Da comunidade Conscienciológica E principalmente Dos moradores Aqui do bairro Cognópolis Eu espero agradecer A você Luiz E a toda a equipe Da Comunicons Pela oportunidade E eu encerro 253535252652 Esse é o telefone Aqui do Ciaec Obrigado amigos Por nos acessarem E nos prestigiarem Aqui no Comunicons E até o nosso próximo bloco E até o nosso próximo bloco E até o nosso próximo bloco E até o nosso próximo bloco